Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Essa é a quarta fase da operação que apura crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. A maior parte das prisões ocorre nos estados de São Paulo e Goiás. As penas para esses crimes variam entre 1 e 8 anos de prisão. Para quem armazena conteúdo, a condenação é de 1 a 4 anos. Já para quem compartilha, a sanção é de 3 a 6 anos. E para quem produz, de 4 a 8 anos de prisão. A gente teve a faixa etária entre 19 a 29 anos de idade, ela prevaleceu. Mas teve adolescentes e tiveram pessoas com 70 anos ou mais que foram presas. Então, ele varia, são pessoas acima de qualquer suspeita, de todas as classes sociais. Olha, o presidente falou de diversos assuntos nessa live, mas principalmente sobre a viagem que ele fará a Israel. Inclusive, o ministro Ernesto Araújo, do Itamaraty, estava ao lado dele. O presidente tem muitos planos, um deles é de enviar estudantes brasileiros a Israel para que eles façam um intercâmbio e adquiram lá, então, conhecimento científico e tecnológico para trazer de volta ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro falou também sobre gastos públicos. Explicou a exoneração da presidente da Embratur. Segundo ele, ela iria fazer um jantar que ia custar mais de R$ 290 mil. E aí, o presidente pediu que esse jantar fosse cancelado e ela acabou exonerada. Com relação à compra de passagens aéreas também pelo governo federal, o presidente anunciou que elas vão ser feitas agora diretamente com as companhias, não mais por agências de turismo. Isso deve significar uma economia de R$ 35 milhões. Eu tenho uma lesão congênita no lobo paletal esquerdo. Ela fica em cima da minha área de cálculo. E quando eu só descobri isso, depois de ter feito faculdade de matemática e física. A minha área lesionada, quando eu faço conta, aparece em alguns pontos espalhados no cérebro. Eu transferi algumas coisas, outras ficaram na própria área lesionada. E se adaptou. Se desenvolveram para poder suprir aquela que estava lesionada. E aí Legenda por Sônia Ruberti